Eu como astronauta visitei planetas Transpus os limites do céu múltiplo Viajei a bordo dos meus pensamentos Fiz do coração um disco voador Em meio às galáxias do mundo, universo Encontrei Marte e a musa do amor Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem doutra par Eu estou em órbita entre a Terra e Júpiter Vigiando os astros que seguem seus passos No céu de sua boca meus lábios decolam E a nuvem de beijos encobre os espaços E essa massa cósmica que envolve os planetas Constitui o elo dos nossos abraços Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem doutra par A mitologia Marta é deus da guerra Mas ela é a deusa da minha paixão Seu rosto tem traços da face da lua Seus olhos tem brilhos de constelação E ela como a nave de escova já fez Uma aterrissagem no meu coração Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem doutra par Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem doutra par Maravilha que igual não tem doutra par Eu quero lhe pedir desculpa Por minha insistência Por estar tão frágil Devido a carência e romper o silêncio Dos meus sentimentos Eu sei que nós nos encontramos Na toa, errado com outra pessoa Estou lhe propondo ficar numa boa Com medo de nada pra tudo dar certo Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Eu quero acessar o site do seu coração Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Eu quero acessar o site do seu coração Entendo que você não possa Me dar esperança Com medo do risco da desconfiança Com medo do risco Da desconfiança Dos olhos do mundo E da língua do povo Sabemos tão pouco um do outro Das nossas manias Tenho a cada encontro Novas fantasias Tô marcando as horas Tô contando os dias Tô roendo as minhas Tô roendo as minhas Pra vê-la de novo Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Eu quero acessar o site do seu coração Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Eu quero acessar o site do seu coração Você não anda bem de amor Eu também não ando E me diga do mesmo A minha emoção E me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Apegue na minha emoção, que eu quero acessar o site do seu coração. Me diga qual é seu e-mail, apegue na minha emoção, que eu quero acessar o site do seu coração. Alojando o acordeão. Eu tinha medo de encontrá-la, ser reincidente, fraquejar de novo, como antigamente, pelo recomeço do que teve fim. Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou, chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou, você está viva, mas morreu pra mim. O tempo que me abriu os olhos me fez despertar, ninguém é cego, a vida toda podendo enxergar. Alô Ivanete Bezerra, Ivanete Medeiros, Caicó. Meu querido Sargento Gráculo, lá em Florânia. O nosso romance acabou, se não passe de mágica como personagens. Dessa história trágica, como os namorados, hoje somos ex. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Quentar foi um erro e acabar foi bom. Quem gosta por dois, padece por três. Eu tenho emendado as juras que você quebrou. E a vida não para por causa que a gente parou. É um sábado pra você, Gordinho. É um sábado pra você, Gordinho. Eu era refém do seu corpo, você do meu beijo. Se sobrou ciúme, se faltou desejo, agora é passado, recordar pra quê? Estamos novamente livres em novo endereço. Toda liberdade tem que ter o preço. Eu ganhei a minha perdendo você. Você não é mais minha ninfa e nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo um nós por dois eus. Você não é mais minha ninfa e nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo um nós por dois eus. da Maria da Vierta Amcadil Eu me aprecio livre. Eu me aprecio e meus quebrou. Eu me aprecio assim. Eu guarantees que não é isso. Eu meそう. Eu me aprecio. Eu me aprecio. Eu me aprecio. Eu me aprecio. Eu me aprecio muito tempo. Eu me agradeo. A última vez que me apaixonei sofri sem pensar Agora eu penso duas vezes antes de me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Ame sem cobrança e goste numa boa Mas eu tenho medo de outra vez amar É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração E não tem saudade, não sofre paixão Não padece angústia e não guarda tristeza Se eu algum dia ainda gostar de alguém, vou ver se não ganho Não cumpro mais juras, nunca mais eu amo E antecipo o jogo de cartas na mesa Errar de novo seria fatal pra quem quer viver Você parece ser bem diferente, mas pode não ser E antes que eu me dê de bandeja e cedo ao seu apelo Pra não ver meu sonho virar pesadelo Vou fazer de tudo pra lhe esquecer Você talvez não queira um namorado com tantos rumores E não dê presentes, que não mande flores Não seja romano e não se entregue tanto E pra evitar de uma vez por todas o amor que não dura Outra paixão crônica, outra desventura Muito bem, sozinho estou por enquanto Mais um adeus pra o meu coração seria cruel Estou exausto de esperar o vinho e só beber o véu Falando de barriga cheia agora Palavras doces, frases impensadas não me deram sorte O sal do meu pranto tem sido mais forte Que todos os beijos com gosto e mel Tenho receio que você não seja essa joia rara De pisar na bola, de quebrar a cara Me iludir por fora e me enganar por dentro E até que eu me convença disso Morro e não me trego Faço que sou surdo, finjo que sou cego E não tendo a certeza na dúvida eu não entro E até que eu me convença disso Morro e não me trego Faço que sou surdo, finjo que sou cego E não tendo a certeza na dúvida eu não entro Você mais é? De novo Esse é o hino do Jonas Me deparei por coincidência com você na rua Como quem perdeu-se no mundo da lua Depois de centenas de decepções Feito um mar Que voou do bando que ficou sem mim Igual uma rosa que virou o espinho Na metamorfose das desilusões Nossa conversa não passou de um oi E como vai você Que além da surpresa não tinha porquê Sorri no presente da dor do passado Nos vendo juntos Deu pra perceber que eu mais feliz estou Você foi um vento de amor Que passou E não deixou nem marcas pra não se lembrar Para os meus olhos Você não tem mais aquela aparência Rosto bem cuidado Pele com essência E o poder nas mãos de me ter aos seus pés Sua arrogância foi pela idade substituída No diagnóstico feito pela vida Você em dois anos Você em dois anos Envelheceu dez Vamos compartilhar Vamos comentar Vamos aumentar aí O número de pessoas assistindo Pouco juízo Falta de conselhos Muitas vaidades Despensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Não perdoa juros Nem dá prazo a gente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Não perdoa juros Nem dá prazo a gente Se volta Eu sei o que você dizia a mim Mas se a dele Muito obrigado por haver me dito O que não dava mais O seu silêncio Vinha há muito tempo Me dando sinais Saio sem mágoas Pra não ficar longe De quem que está perto Eu tava errado Quando achei que a gente Podia andar certo Fomos reféns Dos mesmos abraços Pra outros braços Nosso amor se solta Pra nossas casas Cada um de nós Voltou dizendo adeus Que eram adeus Sem volta Fomos reféns Dos mesmos abraços Pra outros braços Nosso amor se solta Pra nossas casas Cada um de nós Eu tô dizendo adeus Que eram adeus Sem volta Não é preciso negar o que fomos Pra outras pessoas Faz-se o amor Mas fica a saudade Das lembranças Nos próximos dias Nos próximos dias Que eram adeus Que eram adeus Que eram adeus Não é preciso negar o que fomos Pra outras pessoas Faz-se o amor Mas fica a saudade Das lembranças Que eram adeus Nos próximos dias Nos próximos dias Pode não ser fácil Tirar da memória E o fim de tudo É o recomeço De uma nova história Fomos reféns Dos mesmos abraços Pra outros braços Nos próximos dias Pra nossas casas Cada um de nós Voltou dizendo adeus Que eram adeus Sem volta Como os reféns Dos mesmos abraços Pra outros braços Nos próximos dias Nos próximos dias Nos próximos dias Pra nossas casas Cada um de nós Voltou dizendo adeus Que eram adeus Sem volta Que eram adeus Eu vou me mudar pra fazenda Que a urbe que lude, só me desilude Com medo do trânsito, do asfalto E de assalto sem ter quem me ajude Eu quero uma casa de alpendre Com bichos do pátio, com peixes do açude Me basta só o céu aberto E uma escola aberta, que meu filho estude Antes que me mudem tudo Eu mudo e tomo uma atitude Reúno a família e me queixo Eu deixo a cidade e não deixo Que minha origem mude Numa casa de campo Eu sonho anoitecer com lua em luz de pirilã Eu largo a metrópole do medo e sem medo Eu acampo Numa casa de campo Numa casa de campo Eu prefiro acordar com o galo Que não tem relógio, mas desperta a gente Tomar o meu leite composto Sem gosto de água e bem quente Na roça sepultar os grãos E assistir o parto sem dor da semente Com água de pó de tonéis Lavar os meus pés Lavar os meus pés sentado ao batente E a tarde nos últimos ensaios Dos raios e do sol no poente Eu volto um milhão pra voltar Eu quero custe o que custar Mora novamente Numa casa de campo Que eu possa ligar pra os vizinhos Sem escuta e grã Preciso falar com pessoas que dizem relampo Numa casa de campo Numa casa de campo E a tarde nos últimos ensaios Dos raios e do sol no poente Eu volto um milhão pra voltar Eu quero custe o que custar Mora novamente Numa casa de campo Que eu possa ligar pra os vizinhos Sem escuta e grã Preciso falar com pessoas que dizem relampo Numa casa de campo Numa casa de campo Bora compartilhar a live Segura maestro Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero Nada do que você quer O que eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca Mas o que ele toca Já não toca em mim Não conto as vezes que fui Conta tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo E provar que não minto Estou sentindo que as pessoas Sentem que eu não sinto nada Mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado de inventar Desculpas que estou cansado Mas estou certo Que nada dá certo Começando a errar Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que emende o elo Sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar Que é tarde Desistir de tudo É fácil os planos Esqueça o que ouve Toque a vida em frente Nós dois compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história já passou No tempo do ponto final Nós dois compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história já passou No tempo do ponto final No tempo do ponto final No tempo do ponto final Nós estamos juntos, porém separados, tudo ao mesmo tempo Não sim pelas brigas, mas também por tudo que afasta nós dois Controle os cismos das suas palavras usando o bom senso Se desculpe antes das coisas que faz e me perdoe depois Fora do sério, quando a gente fica, cada um reclama Amor, ódio, nada justifica quando a gente ama Amor, ódio, nada justifica quando a gente ama Fica sem sentido dividir o quarto sem nenhum diálogo Ama, perde a graça quando a gente tem que pedir por favor Se aborreça menos, compreenda mais, seja tolerante Meu beijo são balas e a cama é o canto da guerra do amor Fora do sério, quando a gente fica, qualquer palavra Por ciúme, flama Amor, ódio, nada justifica quando a gente ama Amor, ódio, nada justifica quando a gente ama Todo mundo fica fora de controle na hora da raiva Não penso o que diz, não penso o que diz, não penso de cabeça quente Faço um alto crítico dos nossos defeitos e nossas virtudes Se essa tentativa não conter as crises, a culpa é da gente Fora do sério, quando a gente fica, qualquer palavra, porcos cuidem e flamam Amor, ódio, nada justifica quando a gente ama Amor, ódio, nada justifica quando a gente ama Meu ex-amor, se não for perde muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um fim de semana Em uma cabana Presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Sinta meu gosto Se aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Forna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como um geólogo no seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço o pecado que Deus leva ao céu Depois da volta na troca lhe afeto No seu alfabeto eu vou doar ao C E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Que culpa tenho eu Que deite perco o sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Que culpa tenho eu Que deite perco o sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Você pode ter noivo, marido ou namorado Mas eu não tenho culpa de ter me apaixonado Seu dono me desculpe, perdoa-me se acha ruim Mas vou fazer de tudo pra tomar você pra mim Que culpa tenho eu Que deite perco o sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Que culpa tenho eu Que deite perco o sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono 140 pessoas Chega a duzentos Me vejo nos seus olhos Me vejo nos seus olhos Me vejo nos seus beijos Seu corpo tem a química que acende os meus desejos Qualquer contato físico na pele quando encosta Coração não pensa Coração não pensa mas sabe de quem gosta Que culpa tenho eu Que deite perco o sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Que culpa tenho eu Que deite perco o sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Deixa mais de brincar agora É o brinquedo dele Meu bem nós dois formamos Com mim já já parto Você tem um reserva melhor que eu titular Eu mesmo sendo outro Farei você feliz Que a filial dá lucro do jeito da matriz Que culpa tenho eu Que deite perco o sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Que culpa tenho eu Que deite perco o sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Meu bem nós dois formamos Com mim já parto o sono Você tem um reserva melhor que eu titular Eu mesmo sendo outro Farei você feliz Que a filial dá lucro do jeito da matriz Que culpa tenho eu Que deite perco o sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Que culpa tenho eu Que deite perco o sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Homem doido Meu bem nós dois formamos Com mim já parto Você tem um reserva melhor que eu titular Você caiu no céu Assim que eu me gostei Foi sem querer querendo Que eu me apaixonei Espere a hora H O nosso dia D E assuma que eu me sumo no mundo com você Que culpa tenho eu Que deite perco o sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Que culpa tenho eu Que deite perco o sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Que culpa tenho eu Que culpa tenho eu Que culpa tenho eu Dança em casa Vamos compartilhar aí Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás De todo jeito procurei o jeito Mas não houve jeito de me aproximar Mas não houve jeito de me aproximar Mas não houve jeito de me aproximar Nenhuma palavra disse nem que não Um pequeno riso, um simples olhar Não quero saber Não quero saber o meu nome Não quero aprender Quando o telefone não pode atender Se marcar um encontro ao imprevisto Pode me dar fora mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Não dê um e-mail nem me dê um e-mail De remender carta e receber resposta Não sei ainda se te mando Eu não sei ainda do que você gosta Já estou sabendo onde você trabalha E academia onde você malha Espiono fora feito um dedetim Para ficar podendo como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Não dê um e-mail, nem me dê um e-mail, me remetei carta e recebei resposta Estou em dúvida se te mando flores, eu não sei ainda do que você gosta Já estou sabendo onde você trabalha, minha academia onde você malha Cada é minha, né poeta? Se eu não for a fenda é divina Pra ficar por dentro como você vive, conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás O seu abraço não tem voz, mas fala Não é de fogo, mas me aquece a alma É o aperto que me desaperta É o remédio de amor que me acalma Ah, se seu abraço fosse uma cadeia Eu fosse preso por matar saudade Me condenar sem a prisão perpétua Eu morreria de felicidade O seu abraço é diferente dos abraços que ganhei Todo carinho desse mundo num abraço você deu É nos seus braços que eu me sinto aconchegado como rei Você me leva ao paraíso quando abraço o corpo meu O seu abraço me reinicia Cheio de mim, mas paixões e desejos Eu que pensava que o beijo era tudo Mas seu abraço vale por mil beijos Ah, se seu abraço fosse uma cadeia E eu fosse preso por matar saudade E eu fosse preso por matar saudades Me condenar sem a prisão perpétua Eu morreria de felicidade O seu abraço é diferente dos abraços que ganhei Todo carinho desse mundo num abraço você deu É nos seus braços que eu me sinto aconchegado como rei Você me leva ao paraíso quando abraço o corpo meu O seu abraço me reinicia Cheio de mim, mas paixões e desejos Eu que pensava que o beijo era tudo Mas seu abraço vale por mil beijos Ah, se seu abraço fosse uma cadeia E eu fosse preso por matar saudades Me condenar sem a prisão perpétua Eu morreria de felicidade O seu abraço é diferente dos abraços que ganhei Todo carinho desse mundo num abraço você deu É nos seus braços que eu me sinto aconchegado como rei Você me leva ao paraíso quando abraço o corpo meu Você me leva ao paraíso quando abraça o corpo meu Só quem é lá de nós Conhece os caminhos que as formigas fazem transportando foios E as lágrimas de alvalho na face das rosas desenhando boias E o rio sem freio sobrando nas curvas lavando areia Lá é em nós Só quem é lá de nós Entende que o vento sussurra e cavalga no doce da sete E a sombra das aves formam pano preto no rosto da terra Um painel de LED liga o céu na noite que a luz tá cheia Lá em nós Vejo no pôr do sol Ao me pôr a pensar Que os olhos de Deus ficaram vermelhos de tanto chorar Vejo no pôr do sol Vejo no pôr do sol Ao me pôr a pensar Que os olhos de Deus ficaram vermelhos de tanto chorar Tem que ser lá de nós Pra ver este jibão e tomar o cavalo correndo na brem Cozinhar de tudo Tô caindo um fogo no fogão de lenha Com o calo nas mãos no cabo da enxada Trabalhar sem luto Lá em nós Tem que ser lá de nós Pra gostar do cheiro do bafo e do gado ruminando o pásco Sentado ao relento contar as estrelas no universo pásco Tentar a um banho da ducha das estrelas na primeira chuva Lá em nós Vejo no pôr do sol Ao me pôr a pensar Que os olhos de Deus ficaram vermelhos de tanto chorar Vejo no pôr do sol Vejo no pôr do sol Ao me pôr a pensar Que os olhos de Deus ficaram vermelhos de tanto chorar Tem que ser lá de nós Pra deste gibão E tomar o cavalo correndo na brem Cozinhar de tudo Tô caindo fogo no fogão de lenha Com calo nas mãos Com calo nas mãos do cabo da enxada Trabalhar sem luto Lá em nós Tem que ser lá de 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 nós Vejo no pôr do sol E mais Rodrigo Portivar Dedica seus filhos também Tem que ser lá de nós 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 Angelica, o dócil e mei Inteligente e divino Como pai vejo meu gome E na pensão do meu menino É meu sangue que circula É minha voz quando ecoa Se a dor é de dor é nele E em mim prefiro que doa Meu filho é meu coração Batendo noutra pessoa Os problemas me dão férias A tristeza diz pai pai Quando meu pequeno príncipe Me beija e chama papai Os nossos laços sanguíneos São mais fortes que outros laços Minha alma gêmea Caminha em direção aos seus passos E eu vou aos braços de Deus Quando ele vem aos meus braços Nós somos um assalto Na constelação da vida Contra o desamor de ômega Nossa áurea protegida Meu filho enquanto existir Um resquício de quimera Uma luz no fim do túnel Uma flor na primavera Uma terra espera chuva Seu pai seu regresso espera Nós somos uma só alfa Na constelação da vida Contra o desamor de ômega Nossa áurea protegida Meu filho enquanto existir Um resquício de quimera Uma luz no fim do túnel Uma flor na primavera Uma terra espera chuva Seu pai seu regresso espera Uma terra espera chuva Seu pai seu regresso espera Uma liberdade Obrigado, obrigado Super, super, obrigado Vou fazer um do Bruno Marrone pra vocês Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo Assim que já não fico junto Mas em um momento Quanto tempo Quanto tempo Sei que foi só uma treza Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você De novo, legal Se me deu saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Com a vontade de te amar Com a vontade de te amar Em nome da quejeira Em nome da quejeira Florânia Amigo Maxwell Rodrigo Potiguar Em nome do meu querido Em nome da Consistel Empresa autorizada Pela Intelbras Pela Intelbras Empresa Empresa seríssima Nem a porta sem rio, me falta um pedaço, e beijo então na tua boca, meu corpo sem roupa, dentro do seu abraço, esse amor de momento, mas se nunca tem tempo, é feito as pressas, não divide segredos, não tem paz nem sossego, não divide promessas, esse amor clandestino, faz de mim o menino, que adormece querendo, e ouvir-me dizendo, nunca mais sou embora, nunca mais sou embora, a solidão que dormiu comigo, não conseguiu meu corpo aquecer, de madrugada gritei seu nome, chora do céu e percebeu, mas a saudade mentiu pra mim, ela não trouxe você, tá faltando a flor, tá sobrando espinhos, açúcar do meu coração, menos amor, tô aqui sozinho, nas carras da solidão, tá doendo, e sufoco, meu amor tá com raiva de mim, tô sofrendo, e sufoco, meu amor tá com raiva de mim, tá doendo, e sufoco, meu amor tá com raiva de mim, tá doendo, e sufoco, meu amor tá com raiva de mim, volta pra mim, tem jurandia e retranhação, com certeza, ele abraçou essa causa, muito importante, não só aqui, mas nas cidades vizinhas, ele tem esse carinho de fazer com as pessoas, pura gratidão, é isso? É verdade Eita, poeta, vou fazer mais um aqui, poeta Essa é uma velha história de uma flor, um beija-flor, e qual será o amor? Uma noite fria de outono, as folhas caídas no chão, da exceção que não tem cor, E a flor conhece o beija-flor, e ela lhe abraça do amor, e diz que o frio é uma fase em mim, Que era a flor mais linda do jardim, que suportou, merece conhecer o amor, todo o teu calor, Ai, que saudades de um beija-flor, e me beijou depois do outro, Pra longe de mais, pra longe de nós, saudades de um beija-flor, lembrança de um antigo amor, O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo, E essa é uma velha história de uma flor, um beija-flor, conheceram o amor, Numa noite fria de outono, as folhas caídas no chão, da exceção que não tem cor, E a flor conhece o beija-flor, e ela lhe abraça do amor, E diz que o frio é uma fase ruim, que era a flor mais linda do jardim, A única que suportou, merece conhecer o amor, e todo o seu calor, Ai, que saudades de um beija-flor, que me beijou depois do outro, Pra longe de mais, pra longe de nós, saudades de um beija-flor, lembranças, é, O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo, Pegou ele. Gostei de ter me curado da tua doença, não senti mais falta da tua presença, Que já não existe, gostei, em tão pouco tempo, novamente amar, Deitar sem insônia, dormir sem pensar, que um dia fui triste, Gostei de ter me curado da tua pele, gostei de ter me curado da tua pele, Gostei de ter me curado da tua pele, gostei de ter me curado, Como eu sei, fome é tempero, mano. Gostei de ter cara sorrindo sem chorar por trás Gostei de saber que não gosto mais É bom, juro que gostei Gostei de abusar o cheiro da tua fragrância Vim ver tão de perto querendo distância Da pior das bocas Gostei de olhar em teus olhos sem sentir saudade As tuas mentindo de saber a verdade Que não foram poucas Gostei de ter cara sorrindo sem chorar por trás Gostei de saber que não gosto mais Só eu sei Gostei de ter cara sorrindo sem chorar por trás Gostei de saber que não gosto mais Gostei de ter cara sorrindo sem chorar por trás Juro que gostei Gostei de ter cara sorrindo sem chorar por trás Não dá mais o gosto de falar de ti A ninguém do povo Gostei de excluir a fada Quem cantou meu conto Bati a poeira, sarei, estou pronto Pra ser eu de novo Gostei de te encarar sorrindo Sem chorar por trás Gostei de saber que não gosto mais Só eu sei Gostei de te encarar sorrindo Sem chorar por trás Gostei de saber que não gosto mais Juro que gostei Gostei de te encarar sorrindo Gostei de te encarar sorrindo Gostei de te encarar sorrindo Gostei de te encarar sorrindo